O programa em vista, aprendendo com quem faz, está de volta no seu terceiro bloco, hoje falando com Aldani Teixeira, doutor Aldani, que é formado em propaganda, administração, tem cursos também no exterior, falando sobre as redes, sobre imóveis, tem o defeito também de ser atleticano, aliás eu quero mandar um abraço para um amigo lá de Minas também, o Flávio Fleury, que é, ele é atleticano ou é cruzeirense? Eu vou defendê-lo, é um grande atleticano. Ele é um grande atleticano, muito bem. Nós falamos da rede, falamos de rede de imobiliárias e mesmo da expansão, inclusive a Rede Morar teve na semana, esses dias atrás, na semana passada, um evento muito importante aqui na Associação Comercial e Empresarial, de um projeto empreender. Eu queria saber, presidente, por que a Rede Morar, por que o grupo Brasil Broker escolheu Osasco, escolheu essa região para iniciar esse trabalho de expansão aqui no estado de São Paulo? Olha, mapeamento. Realmente nós tivemos a preocupação de fazer um levantamento de mercados relevantes. Realmente o mercado de Osasco é um mercado forte. Temos aqui importantes empresas que atuam nesse setor e nós não poderíamos tomar outra decisão que não fosse também começar por Osasco. E tivemos um evento também muito importante com o apoio da Associação Comercial, onde reunimos empresários aqui, que nós fizemos um convite ao mercado, que gentilmente estiveram lá acompanhando a nossa apresentação, falamos um pouco desse projeto e com uma grata surpresa através do nosso representante aqui em Osasco, as adesões já começaram espontaneamente, não fizemos nenhuma prospecção mais forte, nenhuma divulgação na mídia, mas o empresário já se sensibilizou da necessidade de estar nessa vitrine. A vitrine não é só uma rede imobiliária, é também um grupo como o grupo Brasil Brokers, como eu citei, por ser o maior da América Latina, é uma vitrine para qualquer empresário que queira se posicionar ainda melhor perante o mercado e os seus clientes. mas, como eu citei, não poderia ser diferente a expansão por Osasco. Osasco é uma cidade muito forte economicamente, os estudos que nós fizemos nos deram a certeza que o primeiro passo seria por aqui. É, até porque Osasco hoje acaba sendo o polo de atração de mais de 3 milhões e meio de pessoas, nessas 15 cidades que hoje dá para se considerar satélites de Osasco, que fazem muito das suas compras, usam dos seus serviços aqui na cidade de Osasco. Então, também o advento aí do Rodoanel e outros, eu acho que vem somando aí a todas essas qualidades. Nós ficamos muito felizes aqui em Osasco, principalmente por ter aí tantos empreendedores. Osasco hoje, no dia, foi comentado, teve mais de 20 imobiliárias que participaram do evento. 25, 25. 25 imobiliárias. E é um começo bom, você que tem andado o país aí... Olha, eu fiquei muito satisfeito, eu tive a oportunidade, a honra de estar aqui no dia desse evento também, foi um prazer. E estarem essas imobiliárias presentes, você até comentou bem em relação à importância de Osasco, nos impressionou também o raio de influência, a influência de Osasco nos municípios que são vizinhos a ela. Tanto que nós já estamos recebendo adesões até desses municípios, de empresas situadas nesses municípios. O que é importante numa rede imobiliária é atender o cliente também. É você ter uma área de abrangência onde, dentro daquilo que ele necessita em termos de produto e serviço, você possa disponibilizar ali numa imobiliária, referenciá-la nesse sentido. Nós temos uma preocupação muito grande, quando a gente fala de visibilidade, é um posicionamento fortíssimo também na internet. Nós temos empresas especializadas hoje que se esforçam diariamente. Nós temos ali uma situação full time, dentro das melhores práticas de internet, para nos colocar num posicionamento onde o cliente nos localiza rapidamente e encontra ali a solução. Eu até repito que a rede moral é uma casa de negócios, onde o cliente entra e possa realizar a sua operação imobiliária com tranquilidade, segurança, e tendo as melhores imobiliárias ali à sua disposição. Por isso que eu fico muito satisfeito, não só no dia do evento, mas aquilo que vem acontecendo, que são adesões espontâneas. Estamos sendo procurados aí de uma forma bem objetiva. E o nosso executivo aqui realmente está muito satisfeito já com os contratos que já foram assinados. Bem, nós sabemos que 90%, praticamente, dos negócios lá de Belo Horizonte, passam necessariamente em algum momento da negociação pelas redes. E grande parte desses negócios passam especificamente pela rede moral. Qual é aqui na nossa... nós vamos ver isso daqui a pouco, você vai acompanhar comigo daqui a pouco, essa rede crescer muito forte aqui na região. Mas qual é a garantia de um melhor atendimento? O que faz, o que diferencia os integrantes da rede moral? Porque nós já ouvimos a seguinte frase, que é a mais tropicalizada das redes. Qual é o diferencial que faz essa... dar essa importância para a rede moral? Eu acho que o diferencial, em termos de rede, é a preocupação que você tem com a sua credenciada. Nós não somos um portal onde você apenas hospeda produtos para divulgação. Nós temos hoje as melhores práticas comerciais, temos modelos de operação que vão da recepcionista ao corretor, ou seja, manuais de captação, cadastramento, tudo isso à disposição das nossas credenciadas. Sempre nesse sentido. Essa observação, eu repito assim, são como um supermercado, uma prateleira, produtos e serviços à disposição, levantados das maiores e melhores imobiliárias do Brasil. Obviamente que há uma triagem, os parceiros são parceiros que... é feito uma pesquisa, são parceiros idôneos que participam da rede, mas aquela pequena imobiliária, que às vezes ela sofre até com problema de gestão, ela quando vem para a rede, ela tem um software, ela tem um mecanismo para gerenciar, inclusive o próprio negócio dela, que já está andando. Claro, também isso. Muito importante a sua colocação. Temos hoje, talvez, os dois melhores softwares de gestão imobiliária, gestão completa, compra e venda, administração, financeiro, à disposição dessas imobiliárias, porque isso é uma importante ferramenta que repercute no resultado da empresa. A evolução tecnológica obrigou hoje, e obriga as imobiliárias a se especializarem ainda mais, principalmente nesse ambiente de software, gestão. Também temos essa importante ferramenta à disposição deles. Muito bem. Falamos aqui com Aldani José Ribeiro Teixeira, doutor Aldani, que veio a Osasco, veio verificar o mercado de imóveis, e já fincou a bandeira, uma vez que já tem alguns parceiros. Infelizmente, o Invista chegou ao final do seu tempo, e nós gostaríamos de deixar os últimos segundos para as suas considerações finais ao nosso telespectador. Ok, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, junto com você, e convidá-los. Deixar a Bé abrir um convite claro, específico, com as imobiliárias, esses empresários visionários, que hoje já percebem essa nova realidade, e tenham a certeza, e até a minha garantia, que não vão se arrepender. Muito bem. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. O programa Invista vai ficando por aí. Um grande abraço para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti